E aí galera, beleza? Eu sou o Guitardo e esse é mais um React no meu canal, dessa vez de um filme que será lançado ainda esse ano, Terminator Dark Fate no Brasil como Exterminador do Futuro Destino Sombrio, que vai trazer de volta o James Cameron, Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger, reinterpretando o T-800, né? E eu tinha uma dúvida, né? Falei com o Oswaldo lá como é que seria possível fazer um outro Exterminador depois da lambança que foi o roteiro do último Terminator, né? Mas ele me falou que esse Terminator aqui vai ignorar tudo o que aconteceu depois do 2, né? Então vamos ver se promete, né? Ou se vai ser mais uma caganeira hollywoodiana. Vou dar uma pausa aqui pessoal, eu quero comentar sobre isso aqui que eu tô vendo aqui agora. É, são os efeitos especiais digitais em CGI, né? O primeiro, Terminator, e o segundo, se não me engano, tiveram participação da produção dos estúdios Stan Winston, né? Stan Winston Studios, que misturavam efeitos práticos, né? Animatrônicos inclusive no Terminator 1, algumas vezes apareceram alguns animatrônicos, com efeitos digitais de CGI, né? Só que na época, em 92, quando derretia lá o ferro lá do Terminator e depois ele se recompunha, era um troço muito bem feito e impressionava, né? Hoje em dia, não sei, não é que o efeito é ruim, mas já não impressiona mais, né? Parece um efeito, não sei se a gente já tá acostumado tanto de, tanto vem tantos filmes de Transformers, de super-heróis e outros de aventura, né? Como Jurassic Park e tal, com esses efeitos aí de CGI, não é uma coisa que impressiona, né? Não tô dizendo que é mal feito, mas já não causa aquela primeira impressão que causava no Terminator 2, né? Quando surgiu pela primeira vez, esse tipo de efeito gráfico aí, com CGI mais, né? Na cara, assim, né? E outra coisa que eu não gostei muito nesse começo, não tô dizendo que vai ser ruim, né? É que não vai pra gente julgar o filme por isso, é que de novo, né? Como já tinha no Terminator 2, também parece que o Terminator 3 quis imitar o Terminator 2 De novo uma cena com perseguição com o caminhão, derrubando tudo, né? Já tinha isso no 2, né? Destruía lá a parede, lá... Aí o Terminator fugindo com o John Connor na moto, né? Ao som de Guns N' Roses Aí aqui, parece que de novo, né? Já não basta no terceiro filme ter também uma cena de perseguição de uma van com um caminhão, um negócio assim De novo, eles apelam a isso, né? Então, porra, já tá começando, sabe? Vira um pouco de clichê, na minha opinião, né? Espero não estar sendo chato, mas... É... É a minha opinião Eu sou 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 a minha opinião Eu nunca vi ter visto uma assim como a você, sempre humanmente Eu sou uma humana Eu sou uma humana Eu sou uma humana Eu não sou a minha opinião Eu não sei o que acontece a ela Porque eu sou ela Não, 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 não. Não, não, não. E, sei lá, agora a volta do James Cameron, talvez dê uma cara nova. É difícil julgar por um primeiro trailer, não dá pra ter uma ideia. Mas também não gostei dessa ideia aí, dessa nova protagonista que aparece aí, que a gente não sabe ainda quem que é, se é a Sarah Connor mais nova, se foi infectada por um vírus e ficou um ser híbrido, mas, sabe, mas tem muita viagem na maionese. E, geralmente, os filmes que vão por essa linha, como foi o Terminator Genisys, viram uma salada de frutas, os personagens ficam sem profundidade, fica bem ruim. Eu espero de verdade estar errado, pessoal, mas esse daí já abrochou minhas expectativas aí um pouco, mais do que o Rambo 5, né, que eu analisei antes, né. Então, é, sei lá, espero estar errado, mas não estou com boas expectativas pra esse filme depois desse trailer, né. E vocês, o que acharam? Deixem nos comentários. Falou!